Música Quero ler a palavra de Deus nesta noite Quem tem ouvido o jogo Fala do Espírito Santo João capítulo 12 Versículo 25 Diz assim a palavra de Deus Quem ama a sua vida Perdê-la-á Quem neste mundo odeia a sua vida Guarda-la-á para a vida eterna Se alguém me serve Siga-me E onde eu estiver Ali estará também o meu servo Se alguém me servir Meu pai morrará Jesus não obriga ninguém Nem ouviu Nem seguiu A palavra de Deus Ela é A demonstração Daquilo que Deus faz Primeiro a visão Mas depois Jesus Ele estava aqui no mundo Pregando a todos A palavra do reino de Deus Que Na verdade Tinha um grupo Que queria Que queria Tafar a boca de Jesus Que queria Parar o ministério do Senhor E não O deixar mais ensinar Pregar a verdade E não é diferente Dos dias de hoje Em que A humanidade Que só vive em fraude E em pensamentos Abomináveis Inclinando-se a coisas da carne Priorizando Somente o bem material Visando o lucro Querendo ganhar Riquezas Adquirir patrimônios Viver uma vida sucedida Em patamares Elevados E assim A maior parte Das pessoas Vivendo nesta terra Ambicionando Coisas grandes Pois não se contentam Com aquilo que tem Visando valores Elevados E assim enganados Pelo coração Pelo mundo E pelas coisas aparentes Mas Paulo escreveu A primeira carta de Coríntios No capítulo 7 Que a aparência deste mundo passa O apóstolo João fala A concupostência dos olhos E a concupostência da carne E a soberba da vida passa Mas aquele que faz A vontade de Deus Permanece para sempre Ele levantar Quando ele tem que chegar A palavra de Deus A palavra de Deus Ela é a esperança Para quem dá crédito a ela Porque para quem rejeita É sofrimento É tristeza É angústia É depressão Vive Pobre Diante de Deus Espiritualmente Ele pensa que tem Deus no coração Ele pensa que faz a vontade de Deus Mas o coração Mas o coração está nas coisas desta vida Ele quer As coisas desta terra Ele luta Com as forças Ele busca com o entendimento Ele busca com o coração Ele ama de toda a alma Jesus Jesus falou Em respeito Ao rico que foi para o inferno Mas quando estava vivo Gozava do bem da vida Aproveitou Tinha uma vida regalada E esplendidamente Ele amou a vida aqui Ele aproveitou O tempo que teve Mas aproveitou O mal Ele usou A saúde que teve Ele usou A força que tinha Para Em benefício Daquilo que O prendeu E foi O laço Em que ele estava Acorrentado O amor ao dinheiro O Deus dele era mamão A esperança dele Era as riquezas que ele tinha Mas Jesus falou O que aproveita O homem ganhar o mundo E perder a salvação Vender É claro Porque não é todos Que vão ser salvos Não é todo mundo Que vai para o céu O apóstolo Fala o fato A relação Dos que vão ficar de fora Os adultos O homem que vive No segundo No terceiro E por aí em diante Casamento A mulher A mulher Também Deixa o marido Casa com o outro Lá em adultério A fornicação A Bíblia diz Que os fornicadores Não entrarão No reino de Deus Sabe o que é a fornicação? É o sexo Que o jovem pratica Fora do Da comunhão Fora do casamento A Bíblia chama de fornicação E a pessoa pensa Que é o garanhão É o pecador de todos Ele pensa que consegue Com a lábia dele Sedutor Seduzir as mulheres Para então Ele satisfazer O desejo da carne O pecado A Bíblia fala Que os sérvados Não entrarão No reino de Deus É uísque É de label É cerveja Dá mais cara Todo dia O povo está aproveitando Vai para estádio de futebol Fumar maconha Beber cachaça Se prostituir Vai para show de rock Fumar maconha Cheirar cocaína Beber cachaça Se prostituir Vai para show de funk Beber cachaça Fumar maconha Cheirar cocaína E se prostituir Depois chega em casa Tudo está bem Voltou? Da mesma maneira Que saiu Só um pouco diferente Sem dinheiro no bolso Gastou tudo Hoje 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 Ostentação Porque tem um ídolo lá Para incentivá-lo A buscar Por essas coisas Passageiras Há sempre alguma coisa Na vitrine Que atrai alguém Mas Jesus falou Aquele que ama A sua vida Amar a vida É trocar Jesus Ninguém pode servir A dois senhores Ou você se indireita Com Deus Ou o inferno Te aguarda Porque não existe Purgatório Como a igreja católica Prega Você pode pular Festa junina Pode ir para show de rock Para estádio Assistir Palmeiras São Paulo Corinthians Vai para o estádio Gastar o que você tem Mas você está aproveitando Porque Deus No tal dos céus Te contempla Ou você pensa Que Deus não está te vendo Ou você pensa Que Deus não conhece Antes que haja palavra Na tua boca Deus conhece O teu deitar O teu levantar O teu ir E o teu voltar Ele sabe Quando você usa De astúcia Ele conhece Os teus pensamentos Como conhece Os meus Dê o som Dos corações De todos É para dar A cada um Segundo o fruto Das suas ações A pessoa Não quer trabalhar Mas quer roubar Quer ir para Viver droga Quer uma vida Mais fácil Ela quer subir Na vida Pisando nos outros Ela quer Pular degrau Ela pensa Que tudo cai De paraquedas Para ela Ela Grangeia Aqui neste mundo Ela estuda Para ter conhecimento Filosófico Ela é bem entendida Na área Em que atua Se é de vendas Tem uma conversa boa Se é Ensinar Ela tem uma conversa boa Mas e diante De Deus Porque o que interessa Para todos É diante de Deus O apóstolo Paulo disse Procura apresentar-te A Deus Como obreiro Aprovado Procura apresentar A Deus Ou você pensa Que a religião Tua Vai te salvar Frequentar A igreja É suficiente Ou você pensa Que fazer campanha Dar disco Dar oferta Comprar rosa ungida Pular fogueira santa Fazer batismo De criança Ir para a festa junina Tomar quentão Ir para a chão de rock Adorar os demônios Porque tudo isso é religião Futebol É uma religião Rock É outra religião A quem vós Se apresentar Para servir Tornarei servos Para obedecer Ao pecado Para a morte Ou a justiça Para obediência É a geração Do fim Não tem Geração futura O orgulho O gay Vai levar você Para o inferno É o LGBT O orgulho Do diabo E as pessoas Defende Mas Deus Fala em sua Palavra A dominação É Se o homem Deixar com o outro Como se fosse mulher Deus diz Sabe o que os homens Estão fazendo Para Deus Dá para os ouvidos Se vire Deus Por aí A vida é nossa Façamos o que bem Queremos Mas tudo Que você planta Um dia Você vai colher Deus te deu Duas pernas Foi para você Andar na presença Dele Deus te deu Dois olhos Foi para você Olhar A palavra dele Meditar Dia e noite Mas ao invés De você Abrir a Bíblia Você vai abrir O WhatsApp Curiar a vida Dos outros Dê o que o teu Vizinho está fazendo Vai lá Nas redes sociais Postar Olha como estamos É uísse É cerveja É dinheiro É mulher O prazer Que o pecado Te oferece Não é melhor Do que a água viva Que Jesus dá Gratuitamente O perdão De pecados Vem Aqueles que com o coração Reconhecem Que Deus Ressuscitou Jesus Dentre os mortos E confessa Com a boca Para a salvação Isaías declarou O povo honra a Deus Com a boca Mas o coração Está longe de Deus O coração de muitos Está no Palmeiras Faz tudo pelo Palmeiras Tatua o corpo Compra Biografia Compra tudo Que um Palmeiras vende Corinthians São Paulo Ele tem tudo lá Tem a chuteira do ídolo Favorito Tem a camisa suada Que ele coloca lá no quadro E blinda E dólar Ou você se converte Ou depois que morrer Você vai se deparar com o inferno Lá não tem cerveja Nem futebol Nem cigarro Nem maconha Lá não tem mulher pelada Lá não tem filme de pornô Lá não tem videogame É o inferno É o inferno É o inferno Que Jesus falou É choro E ranger de dentes A oração do rico Foi Tem misericórdia de mim Mas foi tarde demais Foi que quando eu estava vivo Aproveitou a vida Mas naquilo que era errado O caminho de Jesus é estreito Religião você encontra um punhado na terra Aonde você entra Você se sente bem Será Porque na presença de Jesus A palavra de Deus Compronta o teu pecado Porque aquilo que você esconde Deus sabe E a palavra revela Mas vai para o universal Ouvir A cerca de riqueza Vai para lá Fazer campanha Para ver se você alcança a sua bênção O seu casamento Para ver se a sua vida muda Da água para o vinho Mas com Jesus O negócio é mais embaixo É estreito Negue-se a si mesmo Tome cada dia a sua cruz Não foi crucifixo Que Jesus mandou comprar Foi a cruz Para você lembrar Que você está morto Para o mundo Mundo de drogas Mundo de cachaça Mundo de prostituição Mundo de adultério Mundo de bebedice Mundo Vem ebrece Você está morto Porque não adianta falar Aí eu frequento a igreja É eu sou cristão Eu sou crente Sou evangelho As suas obras corintias Com aquilo que você afirma Porque se você não dá testemunho Da luz Você está enganando A si próprio Jesus falou Que a candeia dos olhos São o teu corpo De sorte Que se teu corpo For tenebroso Com grandes trevas Sereis Os homens maus E enganadores E enganadores Irão de mal Ele nutre em muitas coisas Ele nutre em muitas coisas É no coração que suicida Os maus pensamentos É adultério É violência É morte É tragédia É maldições Para as feiras Para as feiras Amareza Idolatrias Dizem provérbios Sobre tudo o que se deve guardar Guarda também o teu coração Porque dele Procede as fontes da vida Quem ama a sua vida Perderá a vida eterna Aquele que ama mais a pai A mãe A filho A filha A esposa A esposa Mais do que a mim Jesus fala Não é digno de mim Quando o jovem rico Vem até Jesus Ele queria saber Da vida eterna Como ele poderia fazer Para alcançá-la Jesus falou para ele Vem de tudo Dá o dinheiro aos pobres Depois você vem E me segue E terás Um tesouro no céu Se fosse hoje em dia Na universal O jovem rico Tinha dado tudo para O Edir Macedo O Edir Macedo Teria afirmado a ele Que ele receberia em dobro Se fosse No catolicismo romano Ele ficaria acreditando Que depois que morrer Ele iria Ser purgar dos pecados Lá no purgatório Ele iria continuar a vida Na parede E tudo normal É assim mesmo Vai ser feliz Aproveita Quando você está Novo Mas Jesus falou a verdade Porque Jesus o amava Diz no Evangelho de Marcos Jesus Amou aquele jovem Sabe por que Jesus Me trouxe aqui? Por amor Por amor a tua alma Porque a religião Não fala a verdade Para vocês Os líderes religiosos Não falam a verdade Porque eles são Corruptos De entendimento Eles não querem Que as pessoas saibam Porque depois que descobrem Que a verdade É você Crer na graça Crer naquilo que Jesus fez Foi que a propiciação Pelos nossos pecados Foi o sangue de Jesus Divertido na cruz Diz Paulo Em Romanos capítulo 3 A saber Ter fé No nome De Jesus E no seu sangue A condição estabelecida É se alguém Quer vir após mim É uma multidão Em volta de Jesus Mas quem Quer vir após ele? Quem quer Largar Este mundo De droga De perversidade Quem é que quer Rejeitar Renunciar a si próprio A própria vida Por amor de Cristo Por amor do Evangelho Quem é que quer Abandonar A prática do pecado Quem é que quer Servir Jesus? Ninguém levanta a mão Ninguém quer Mas pergunta Quem quer Riqueza Quem quer Seitar na mega cena Quem quer Chegar lá na política Ser um bom presidente Um bom deputado Um bom vereador Quem quer Quem quer trabalho Levanta a mão Quem quer saúde Quem quer casamento Quem quer mulher O povo não pensa duas vezes Porque está relacionado A coisas Feitensantes Desta vida Aquele que me serve Meu pai O honrará Servir Jesus Paulo disse Paulo disse Para Timóteo Sofrerá Perseguição Sabe por quê? Que é Esta obra Que Deus Que Deus Pará na vida Do outro Que quer Servir seu filho É ser odiado É ser odiado É ser perseguido É mentido E disserem Todo mal Contra vós Por causa De mim É ser difamado Por infâmia Ou por boa fama Diz de Paulo Mas Contudo A palavra de Deus Ela é Fregada Tendo livre curso Seja na cadeia Seja em praça pública Seja nas ruas Seja nos leques Seja na capital Ou seja no interior A Bíblia diz Fregos da palavra Intes a tempo E fora de tempo O profeta Joel diz No capítulo 2 Feito vai Os moradores da terra Tocai a trombeta Ou você pensa Que o som da trombeta Vai tirando Seus ouvidos baixinho A palavra de Deus É trombeta Para ver se você Desperta Do seu pecado Do seu sono Porque o diabo Está fazendo Carnaval Com a tua vida Aí no funk O diabo Está te levando Para as trevas Induzindo você A pegar contra Deus A pessoa compra O livro do Harry Potter Para aprender magia Por que não comprou a Bíblia? Por que é interessado Em conhecer a verdade? São poucos Jesus disse Se permaneceres Em minha palavra Verdadeiramente Sereis meus discípulos Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Ninguém pode Encontrar a verdade Se não Pela verdade Pilatos Falou para Jesus O que é a verdade? Na polícia? Vai lá em Brasília Para você ver Se você encontra Você não vai encontrar Está o Maicon Conferenciano lá Está o Junotrovão lá Está lá Esses pastores Que estão Comercializando a palavra Vendendo evangelho Negociando a fé Mas são lobos Em pé de jovem Por que é que não para? Por que? Eles amam a glória dos homens Eles querem estrelismo Eles querem estátua Eles querem fama Eles querem glória Eles não querem Em busca das almas As almas que estão Aprisionadas Pelo diabo Lá na Cracolândia Você vê Como o diabo Passa com as pessoas Coloca no fim do corpo E você aqui Tendo saúde Indo para lá e para cá Tendo a grande oportunidade Talvez seja A última da tua vida na terra Porque ninguém sabe O dia que vai morrer A morte não manda telegrama Não manda whatsapp Não manda mensagem Não te liga Para falar Que tal dia vai te buscar Quando você está lá Nos seus planos Como rico Incensado Na parábola Que Jesus contou Em Lucas capítulo 12 Ele arrasoava consigo mesmo Dizendo Destruirei Estes teleiros E edificarei Outros maiores Então direi A minha alma Come Bebe E foca Porque tem muitos Feis Para muitos anos de vida Será? Dizem provérbios Capítulo 16 A última palavra Vem de Deus Não é o mesmo Que tem a última palavra Acerca de tua vida Não é o traficante Do PCC Não é a rota Não é a polícia federal Não é a polícia civil Nem militar Que tem a última palavra Acerca de tua vida A última palavra Vem de Deus A Bíblia diz Em Atos capítulo 17 Nele vivemos Nos movemos E também existimos É Ele quem dará a todos A vida E a respiração E todas as coisas Quando Deus quer pedir conta Da vida do homem A Bíblia diz A única certeza dos viventes É a morte Sabemos que o dia Iremos morrer Mas tem um fato Verídico Que a palavra de Deus Menciona Que é a esperança Da igreja Que se ocorrer Agora Ela não passa pela morte Ela será Arrebatada Pelo poder de Deus Pois Paulo descreve Em primeiras Coríntios Capítulo 15 É num momento No abrir E fechar de olhos Ante a última promessa De Deus E os mortos Ressuscitarão primeiro Depois nós Que estamos vivos Seremos arrebatados Para juntamente com eles Encontrarem-lhes o Senhor No céu Dos arres É A única coisa Que se acontecer Agora Eu não vou passar pela morte E aquele que tem Jesus Não passa também Porque o arrebatamento É a simbologia Daquilo que Deus fez com Enoque Daquilo que fez Deus com Elias Trasladaram-lhes o arrebatamento Uma carruagem Uma carruagem de fogo Para os céus E Elias Não viu a morte Esta Esta é uma evidência Concretizada Na palavra de Deus Que ninguém Pode revogá-la Apóstolo Paulo diz Em Romanos No capítulo 8 Ninguém Poderá Nos apartar Do amor de Deus Que em Cristo Jesus Está Nem o presente Nem o porvir Nem o passado Nem a morte Nem os anjos Nem potestade Nem dominação Nada Porque não existe Condenação Para quem Jesus Cristo está Porque quem não tem Jesus Tem uma religião Medíocre Que engana ele Um dia Eu estava pregando Ali na praça Rainha do bairro E o senhor de idade Com os cabelos Brancos Ele me disse Que nasceu católico Vai morrer católico Eu falei pra ele Se você morrer católico Você acorda no inferno Porque a religião católica Não pode salvar tua alma Você pode acreditar Em Ave Maria Em Em Tercesora Em Aparecida Em Rainha do Céu Mas se seu nome Não tiver escrito No céu Você é um pobre Desgraçado Miserável E Nú Tem nome que vive Na sociedade É fulano de tal É ciclano de tal Mas para com Deus Está morto Porque o pecado Mata o homem Se é para o homem de Deus O pecado E o salário do pecado É a morte É a recompensa De tudo que você faz Mas a Bíblia diz No profeta Isaías Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar Invocai-o Enquanto está perto Um dia para o Senhor É como mil anos E mil anos Para o Senhor Como um dia Amar a vida Trocar A vida eterna Por esta Ezaú Irmão de Jacó Trocou O direito De filho primogênito A primogenitura A salvação Trocou Por um prato De lentilha Por um prato De guisado Foi comida Jesus respondeu A Satanás Nem só de pão Viverá ovo Mas de toda palavra Que sai da boca De Deus Jesus falou em Mateus No capítulo 6 Vale mais a vida Do que o mantimento A tua vida Ela é mais preciosa Do que a tua roupa Do que os teus pés Do que o alimento Que você compra A salvação Ela é mais preciosa Do que qualquer valor Que se valoriza Nesta terra A Bíblia diz Em Lucas Capítulo 15 Os anjos de Deus Fazem festa no céu Por um pecador Que se arrepende Uma alma salva Vale mais do que o mundo inteiro Enquanto você vê aí O Neymar Nasando no ovo Em riquezas Ele pensa que é o dano Do pedaço Porque tem muito dinheiro Cristiano Ronaldo Tem muitos carrões de luxo Na sua garagem Ele tem muita riqueza Mas o que aproveita O homem ter fama Ter dinheiro Ter sucesso Ser uma celebridade No mundo do futebol Como foi Pelé Como foi Baladona Que aproveita Se depois de morrer Você não leva Nem um centavo A pessoa está matando Por causa de dinheiro Está roubando Por causa de dinheiro Trai Por causa de dinheiro Outro dia Eu vi uma notícia Em que o próprio irmão Matou outro Por causa de um real Por causa de pipoca É o ódio Que essa geração Está tendo Porque não tem o amor Na palavra de Deus Orgulhados Sobergos Pressunçados Aborrecedores de Deus Irreconciliáveis Mais amigos dos deleites Do que amigos de Deus Mas Palmo descreve O fim É a perdição Estes homens Hívios Que trocaram A Jesus Para amar o mundo Quando você vai Nesses estágios De futebol O que mais se vê É tragédia É uma torcida Contra a outra Rivais Enquanto o jogador Enchendo O bolso de dinheiro E os bestas lá Matando um ao outro Gritando Corinthians Palmeiras Dando dinheiro Para este povo Enquanto Na casa dele Está precisando Pagar a conta de água E o nome Está no Serasa SPC Aí não quer Porque desonestamente Vive na terra Sabe o que Paulo falou Na segunda carta Do Timóteo No capítulo 3 Que haveria Nos últimos tempos Homens Infiéis Nos contratos É o que a gente vê Creia na palavra De Deus Salvai-vos Dessa geração Perversa Corra Para salvar Tua vida Catolicismo Romano Não é cristianismo Universal Do reino De Deus Não é Representante Do evangelho De Jesus São Devoradores São Mentirosos São Lobos Que não Perdoa Quanto mais Você tem Mais eles Querem arrancar Mas Jesus Requer de você Apenas Obediência Sujeitai-vos A Deus Chegai-vos A Deus Vinde a mim É o que Deus Fala na sua palavra Porque Jesus Não obriga Ninguém O evangelho É a salvação É poder De Deus É só o evangelho Que faz Com que o homem Seja convencido Daquilo que está fazendo Contra Deus Porque a religião Não muda você Ela pode te mudar Exteriormente Pode te dar um terno Te dar uma saia Te ensinar a fazer isso E fazer aquilo Mas só a palavra de Deus É quem te limpa O teu coração É quem purifica A tua mente Só a palavra Da regeneração É quem Limpa você Foi dentro E foi fora Confesse Jesus Como teu salvador Amém É quem me desculpe É quem me desculpe É quem eu desculpe O que eu tinha De novo A A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL RENUNCIA A TUA VIDA CONFESA EM TEUS PECADOS COM DEUS ENTRA NO TEU QUARTO ORA AO TEU DEUS QUER A BÍBIA FALA Que ele veio chamar os pecadores Ao arrependimento Eu não estou aqui para te condenar Eu estou aqui pregando para você O evangelho O evangelho é isso É anunciar a todos A verdade Porque se estivesse aqui Show de rock Show de pagode Show de sertanejo Show de funk O povo não se importava com barulho Não estava nem aí para os palavrões Que estava sendo cantado Mas é a palavra de Deus Que o mundo odeia Que o mundo não quer saber Mas os crentes dão Porque a vida está em Jesus Quando um cristão morre Preciosa É a vista de Deus Viver é Cristo Morrer é lucro Então você Que se desviou do evangelho Se desviou da palavra de Deus Volte agora Reconcilia a tua vida com Jesus E se você Que nunca confessou Jesus Como teu único E suficiente salvador Hoje é o dia profício Hoje É o dia da tua salvação Vem E confesse o teu nome a Jesus Confesse Para que teu nome Seja escrito No livro da vida Do coideiro Só Jesus salva Só Jesus liberta Só Jesus Leva para o céu Só ele é o caminho E a verdade E a vida E ninguém Vem ao Pai Se não por ele Creia no Senhor Jesus Cristo Que será salvo Tu e a tua casa Amém?